A arte de viver em paz É muito grande estar com todos vocês Agradeço em primeiro lugar a Deus, a Rádio Mundial, a Miriam Também a Dona Lucie pela oportunidade de estar com todos aqui Bem, a arte de viver em paz Quando falamos sobre paz, o que é que vem para vocês? Paz, para alguns, é alegria, é tranquilidade, é harmonia Mas, se nós pensarmos, por exemplo, em pessoas que se encontram no Afeganistão Ao ouvirem a palavra paz, ao mesmo tempo que é alegria Também é tragédia, é morte, é sofrimento Ou seja, o nosso pensamento, e dependendo da situação de cada pessoa Aquela palavra tem uma conotação diferente Mediante a situação que ela vive naquele momento Sendo assim, todos nós, em alguns momentos Sempre acreditamos que tudo está fora de nós O outro é responsável pela minha alegria Ou um fato é responsável pela minha tristeza Um fato é responsável pela minha paz Ou pelo meu desespero Só que a gente não se olha nesse sentido Cada vez que eu penso e eu interpreto Seja uma palavra, seja um fato Isso tem uma força E essa força tem uma energia Acreditando-se que nós temos um corpo Esse corpo é composto de órgãos Esses órgãos são compostos de células Essas células compostas de átomos E esses átomos compostos de energia Se eu penso, eu estou emitindo energia Mas da mesma forma que eu emito energias Eu também recebo energias de fora Se eu penso coisas boas, eu emito coisas boas Se eu penso coisas negativas, eu também emito coisas negativas E da mesma forma, eu as recebo Sendo assim, eu sou capaz de transformar Tudo aquilo que eu penso em fatos Eu sou capaz de transformar os meus sonhos em realidades Eu sou capaz de transformar todas as negatividades Que eu acredito que podem acontecer na minha vida Em fatos Querem ver um exemplo? Eu me candidato a uma determinada vaga de emprego Eu sou totalmente qualificada para aquela vaga de emprego Faço um teste, me saio super bem E aí chega o momento da entrevista É a última entrevista da seleção Na hora que eu chego na entrevista Eu já vou no caminho todo pensando Eu tenho certeza que não vai dar Eu vou ficar nervosa uma hora Vou ficar nervosa, não vai dar certo E aí o que acontece? Faço a entrevista O entrevistador me faz uma pergunta Eu esqueço Eu começo a gaguejar Ou seja, me perco Resultado, não sou aprovado E assim, quantas outras coisas nós fazemos Sempre nesse ritmo Fiados sempre no pior Nós nunca pensamos que somos capazes e merecedores De recebermos o melhor Sempre o pior Estamos sempre contra nós O importante é que estejamos 100% do tempo a nosso favor Estar 100% do tempo a nosso favor Significa nos apoiar Independente daquele momento Somos ensinados a não atravessar as pessoas quando elas estão conversando E tantas outras coisas E tantas outras coisas nós vamos aprendendo durante a vida Algumas, quando adultos, elas simplesmente nos auxiliam Outras, elas se tornam um verdadeiro peso Para que nós possamos caminhar mais leves Falando em pensamento Falando em pensamento Falando em energia Falando em crenças Nós chegamos a parte da espiritualidade No meu programa Silvia Mário e você Porque aqui sua vida acontece Eu falo muito a respeito Do lado psicológico Do lado emocional E do lado espiritual Todos nós Acreditamos Em algum momento da vida Que quando algo Começa a não dar certo Algumas pessoas Acreditam Que alguém fez mal A elas Fizeram uma macumba Para mim Eu Me olharam de olho Com olho gordo Eu estou com inveja Aquela pessoa tem muita inveja de mim Eu tenho certeza Que amarraram meu nome na boca do saco Eu tenho certeza Que fizeram isso Ou fizeram aquilo Só que Não é bem assim que funciona Muitas vezes Pode acontecer De simplesmente Nada disso Ser verdade Só que a crença Faz Com que a vida da pessoa Pare Por quê? A pessoa acredita na macumba A pessoa Acredita na força Do mal Ela dando Abertura ao mal Se ela se sintoniza Com essa energia O que acontece com ela? Ela está vulnerável a isso? Sim Quem está no mal Se abre para o mal Certo? Se ela é uma pessoa Que tem a sua fé Que renova todo dia A sua prece Que tem agradecimento Que tem a sua gratidão Ela fica vulnerável ao mal? Não Não facilmente Isso não significa De forma alguma Que o mal não exista O mal está aí Isso significa A nossa vulnerabilidade A isso Ou não Quando nós falamos Em Umbanda Onde tantas pessoas Têm tanto preconceito A respeito da Umbanda Sendo que Ela nada mais é Do que forças da natureza Onde De uma forma Muito prejurativa A mídia coloca Como sendo sanguinária Como sendo uma religião Cultuada pela morte De animais Onde se tem muita matança Muita bebida Muito charuto Muito fumo Conheçam Se tiverem oportunidade Também A religião em si Mas Na sua beleza No seu ensinamento E não na sua parte Prejorativa A Umbanda Ela Não é de forma alguma Uma carnificina Como religião Eu tenho a Umbanda Como raiz Não como religião Eu sou espiritualista Eu não sou umbandista Me julgo espiritualista A minha raiz É da Umbanda Amo O que eu faço Trabalho Também Com O kardecismo Então qual é a filosofia Qual é o pensamento Como é que eu vou trilhar A minha vida Pensando na paz Eu tenho que me olhar Me superar Me vencer Eu tenho que saber Discernir o que é meu E o que não é meu O que é espiritual Que eu absorvo Energeticamente E o que não é espiritual Como é que eu sei isso Como é que eu descubro isso Sentindo Aprendendo a sentir E não dando vazão A tudo aquilo que me vem na mente Porque pensar no pensamento Porque pensar no pensamento Nós recebemos 10 milhões de pensamentos Praticamente por dia Nós estamos totalmente vulneráveis Nós entramos dentro Nesse mesmo ambiente Eu estou aqui conversando com vocês E cada um de vocês Estão interpretando Aquilo que eu estou dizendo De uma forma Cada um leva Para o seu histórico de vida Tudo aquilo que houve Cada um assimila também De uma forma Cada um tem uma experiência De vida Em cima de tudo isso Como eu utilizo Essa experiência É a grande fórmula Para ser feliz E estar em paz Superar os meus medos Através Da minha fé Acreditando Que independente De umbanda Independente De religiosidade Existe Um universo Existe um Deus Supremo Que alguns chamam De Jeová Alguns chamam De Buda Alguns chamam De Oxalá Outros chamam De Deus E assim por diante Que rege Todo o universo Que rege Todo o planeta E que todos nós Buscamos alegria Buscamos paz Buscamos felicidade Mas que ela Acontece Deve acontecer De dentro Para fora Aprender a perdoar Não é só aprender A perdoar Aquele irmão Que eu briguei Já faz Há algum tempo Aprender a perdoar O meu namorado Ou o meu marido Ou o meu filho Não Aprender a se perdoar Em primeiro lugar Esse é o maior conflito Aprender a perdoar Aquilo que Poxa Eu deveria ter feito De forma diferente Lá atrás Eu deveria ter me comportado De uma outra forma Eu poderia ter feito Assim Ah se fosse hoje Não é assim Nossa se fosse hoje Eu faria tudo Diferente Nós temos que ter Consciência do que Naquela época Fizemos O melhor Que podíamos ter feito Dentro do entendimento Que tínhamos E nos perdoar Por isso E ainda assim Estarmos 100% Ao nosso lado 100% Junto de nós 100% Nos apoiando Dali Tiramos o que? A nossa experiência Nos incentivar Todos os dias Poxa Hoje não deu certo? Poxa Fui só por hoje Eu só vivo um dia De cada vez? Eu não estou vivendo O meu amanhã Eu estou vivendo agora Agora não deu certo? Poxa Mas eu posso tentar de novo? Eu estou aqui Eu estou com vontade Eu tenho coragem Eu vou conseguir E fazer Não é só ficar pensando Nossa Eu tenho uma vontade de E não dar o primeiro passo Eu tenho A obrigatoriedade De me respeitar Respeitar as coisas Que eu tenho vontade De fazer Respeitar As minhas aspirações Respeitar Os meus não Respeitar Os meus sims também Eu tenho Que Seguir O que a minha alma Pede Para alguns A alma pede O que? Olha Siga uma determinada Religião Algumas pessoas Seguem uma religião Eu sigo A minha Do meu jeito Do meu jeito Outras pessoas O trabalho Que é feito Que é feito Em termos De religiosidade Em termos De fé Em termos De paz Em termos De esperança De dentro De mim Comigo E de mim Para o outro Nós temos Nós temos Também Um trabalho Muito novo Que se chama Apometria O que é Apometria Apometria É uma técnica Que foi desenvolvida Pelo doutor José Lacerda Nada mais é Do que Os corpos Em desdobramento Aí vocês podem falar Mas se uma Sílvia Já está cansando Puder a Sílvia Desdobrada Em várias Ninguém vai aguentar Então é mais ou menos assim Corpo físico Né Alguém aqui Conhece A base Do cardecismo Mais ou menos Ó tem Uhul Tem bastante gente Eu não vou pedir Para ninguém falar nada Não gente Pode levantar Corpo físico Duplo etérico Corpo astral Mental inferior Mental superior Búdico E átmico E Os cientistas Já descobriram Outros corpos Então Nesse trabalho De apometria Nós temos A pessoa Que está sendo Cuidada Em tratamento Temos Médiuns Ao redor Dessa pessoa E Essa pessoa É desdobrada Nesses vários Corpos Em estado de vigília Ela está acordada E se estiver Na vida De outras Outras Encarnações Tiver algo Na vida Dessa pessoa Que esteja Bloqueando A sua Caminhada Nessa vida Atual Vem Em um dos Médiuns E aí Esse Médiun Vai trazer Esse relato E Esse espírito Vai ser Medicado Se for o caso Orientado Esclarecido E encaminhado A apometria Ela é muito rica Porque Ela é muito profunda Não são só Espíritos Ela também Se divide Em níveis De personalidade Então É um estudo E uma técnica Muito aprofundada De estudo E que tem um resultado Muito bonito E é muito sério Também Então Algumas pessoas Me procuram Dizendo assim Olha Eu quero fazer Apometria Comigo não faz Tá Por que que não faz? Porque não funciona assim Não é Eu quero fazer Apometria Então Na minha casa Funciona da seguinte forma A pessoa vai Passa por uma consulta Na nossa casa Uma consulta espiritual Parte espiritual Na nossa casa Ninguém paga nada Nem por tratamento espiritual Também ninguém paga nada E A mentora É quem encaminha Por que? Porque Caso Não se tenha Noção Do que está fazendo ali Vocês podem criar Um outro problema Onde Aquilo que a pessoa Que está em tratamento Vai ouvir Pode sugestioná-la A outros problemas Que até então Ela não tinha Certo? Então é muito importante Que antes que vocês Se submetam a um tratamento Em apometria Que vocês conheçam O lugar que vocês Estão frequentando Que vocês possam Entender um pouquinho A respeito Sobre esse lado Espiritualidade Que vocês possam Também entender Se nesse local Vocês têm suporte Alguém que dê Explicação Do que se passou Ali Tudo isso é importante Por que? Para que vocês Não fiquem Sugestionados Todo trabalho espiritual Ele é importante Mas algumas pessoas Buscam o tratamento Por curiosidade Tratamento espiritual Não pode ser buscado Por curiosidade Tratamento espiritual Ele é buscado Por necessidade Certo? Então Estejam sempre Muito atentos Nesse sentido Tanto em relação A apometria Quanto em relação A qualquer trabalho Que se trabalhe Espiritualmente Que se trabalhe Energeticamente Para que eu possa Estar em paz Eu tenho que estar Em paz Comigo Eu tenho que estar Em paz Com o meu semelhante E de preferência Que eu possa De alguma forma Movimentar A minha caridade Fazer algo Que me dê prazer Fazer algo Que me dê Alegria Auxiliando De alguma forma Uma outra pessoa Isso eu faço No nosso templo Espiritualista Que fica na Vila Prudente Eu amo O que eu faço Na Vila Prudente E amo O que eu faço Na rádio E simplesmente Eu amo O meu trabalho O horário da rádio É Toda quinta-feira Às cinco e meia Da tarde E pra vocês Eu vou deixar Uma frase Que eu acho Muito bonita Porque se não Eu começo a falar Aí eu não Não Que vocês Possam passar Pelo crivo Da razão De cada um De vocês E guardar Aquilo que serve A gente guarda Que não serve Joga fora Um dia me perguntaram O que eu acredito Que é ter sucesso O que é sucesso Pra você Silvia E eu respondi O seguinte Sucesso Pra mim É saber Que alguém Respirou mais fácil Porque você existiu Isso é ter sucesso E todos vocês A presença De todos vocês Aqui nessa manhã Fez com que eu Respirasse Muito mais fácil No dia de hoje Muito obrigada a todos E agora A segunda receita Obrigada a todos Obrigada a todos